Olá meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe a vida de todo mundo, estamos entrando ao vivo para a glória de Deus com mais uma live aqui no nosso canal e dessa vez eu estou entrando ao vivo para esclarecer muita coisa que estão falando ao meu respeito você acredita que de ontem para cá mais de mil pessoas saíram desse canal? exatamente, e eu não estou fazendo aqui essa live para pedir o povo voltar não, de jeito nenhum a pessoa saiu é porque certamente o conteúdo, aquilo que eu prego foi descartado por essas pessoas ou a pessoa não está achando mais o canal interessante, então eu quero conversar com os que permaneceram, amém? meu amigo, quase mil pessoas, para você entender o tempo de hoje em dia, a situação que nós estamos vivendo mais de mil pessoas saíram alegando algumas coisas e deixando alguns xingamentos, tá bom? eu vou ler aqui, eu vou ler aqui para vocês missionário, você está fazendo uma live para desabar? não irmãos, um homem de Deus jamais faria isso ficar desabando, criando entregas, de jeito nenhum tanto é que eu não vou citar nome aqui de ninguém esse não é o meu perfil o meu perfil é pregar a palavra de Deus e é isso que vocês veem aqui todo dia, né? tem vídeo que fica lá embaixo mas é a palavra de Deus olha só o vídeo de hoje eu vou já entrar no assunto, tá bom? falando aqui sobre aquele filme aquele filme, quarto de oração não vou usar aqui a outra palavra para ver se não cai o vídeo, né? só seis mil pessoas viram até agora mas é um vídeo bíblico o vídeo de ontem, 28 mil e assim vai indo, né? tem vídeo que cresce, vídeo que cai então, meu compromisso é com a Bíblia Sagrada é com a palavra de Deus mas de ontem para cá mais de mil pessoas saíram do canal colocando isso nos comentários estou saindo porque não faço parte de canal de esquerdista e o irmão, quando foi que eu disse que apoio o movimento da esquerda? quando foi que eu disse que meu voto é de esquerda? pelo amor de Deus, eu fiquei me perguntando, né? acordei de madrugada vendo as mensagens e me perguntando meu Deus, mas quem foi mesmo que saiu por ir dizendo isso? onde foi que viram isso? estou saindo porque você é isentão, né? você é isentão, você está em cima do muro você não disse em quem você vai votar irmãos, esse é o tempo de hoje e principalmente esse tempo agora que nós estamos vivendo nesse final de ano se você não diz em quem você vota você sendo crente, se você não diz você já fica sobressuspeita, né? já fica sobressuspeita então, é covarde, é isentão é medroso, está com medo de perder inscrito e por aí vai meu amigo, se eu viver daqui a 80 anos 100 anos eu não vou declarar um voto meu em esquerda jamais aí a pergunta é e por que que você eu vou ler aqui as perguntas pra vocês uma delas foi o seguinte por que não está ajudando os outros a divulgar nosso presidente? meu irmão cada pessoa é cada pessoa eu não quero aqui criticar meus irmãos que estão fazendo isso, não podem fazer à vontade mas por que que eu não estou fazendo mesmo? irmãos eu fui chamado pra pregar a palavra de Deus olha, se você olhar nesse canal aqui eu acho que tem mais de 40 vídeos eu denunciando essa questão de governos contrários à Bíblia mais de 40 vídeos você que acompanha esse canal sabe que eu sempre preguei isso cuidado com governos que são contrários àquilo que a gente acredita que são contrários com as nossas pautas meu irmão mas eu não vou transformar esse canal em uma página digamos que é... pra pedir votos eu respeito os irmãos que fazem isso sei da sinceridade de muitos inclusive eu admiro demais o irmão é o pastor Geovane Dias admiro demais o trabalho dele vejo sinceridade no trabalho dele e vejo o que ele faz pelo bem da nação e eu aplaudo mas eu sou eu, meu irmão amém? esse canal aqui é... Deus me deu pela misericórdia você sabe quem era eu? eu era um ocultista tava lá no fundo do poço trabalhando fazendo mandinga fazendo diabo a quatro Jesus me tirou meu irmão e esse canal foi um presente que Deus me deu pra me pregar o evangelho meu irmão então eu tô falando por mim a minha missão aqui é pregar a Bíblia é pregar a palavra de Deus eu já alertei demais tem um monte de vídeo aqui meu alertando cuidado não vote em quem não é a favor de nossas pautas não vote em quem é... não tem digamos que apreço aquilo que você prega aquilo que você acredita mas eu te faço uma pergunta será que dá pra você chamar de desviado? será que dá pra você chamar de covarde de crente frio de crente morno só porque ele não pede voto? pelo amor de Deus meus irmãos que comunhão é essa? que vida espiritual é essa? ao ponto de você chamar alguém de morno como me chamaram né? de morno isentão covarde medroso tá com medo de perder inscrito só porque a pessoa não tá pedindo voto só porque a pessoa não disse em quem vai votar? então quer dizer que pra mim ser crente eu preciso vir aqui todo dia pedir voto incentivar eu preciso preciso não meu irmão eu fui chamado foi pra pregar a palavra de Deus e é isso que eu vou continuar fazendo nesse canal ah missionário mas nesses dias o crente tem que se posicionar tem que se posicionar e eu já me posicionei aqui durante vários vídeos olha gente não vamos cair na mentira que estão pregando por aí na facilidade que estão pregando por aí irmãos mas eu não posso ficar aqui todo dia fazendo isso tem gente precisando ouvir que Jesus salva que Jesus liberta que Jesus transforma e eu preciso pregar isso irmãos olha toda essa situação aqui que nós estamos vivendo ela vai passar amém? então esse canal foi levantado por Deus para pregar a Bíblia se eu tivesse um outro canal e essa vocação talvez eu estaria fazendo isso amém? então eu não estou aqui adulando ninguém para voltar não quem foi foi quem foi foi mas eu quero falar com os que estão aqui então é por que não está ajudando os outros canais porque cada pessoa é uma pessoa minha forma de pregar é essa minha posição é essa e vou continuar pregando a Bíblia a Santa Palavra de Deus eu sei que a situação é crítica de nosso país atualmente já dei a minha posição porém eu não posso parar a pregação para ficar aqui fazendo o que muita gente quer que eu faça né? ah para mim você só é crente se você vir aqui todo dia vestir a camisa e tiver mesmo ali ó não irmãos isso não é o meu papel irmãos na verdade não dá para a gente agradar todo mundo por que? olha vocês sabiam só porque eu botei essa bandeira deixa eu pegar bem aqui só porque eu botei só porque eu botei essa bandeirinha bem ali no cenário tinha gente implicando missionário por que que você não botou a bandeira de Israel? porque nós estamos no Brasil meu irmão vou botar a bandeira de Israel eu posso botar por respeito porque todo crente ama Israel né? mas nós estamos no Brasil eu botei a bandeira do meu país ali atrás e tinha gente implicando teve até um irmão que escreveu assim missionário eu vou mandar um pix para você para você comprar também uma bandeira de Israel e botar aí implicando mandando eu tirar quase a bandeira do Brasil não vou tirar vou botar de novo e eu vou deixar direto vai fazer parte do cenário desse canal essa bandeira aqui viu? tá bom? então meu irmão se é isso que vocês querem ouvir eu não sou de esquerda tá bom? não sou de esquerda tá respondido? agora vamos ver aqui as outras perguntas que me mandaram você mesmo de esquerda não sou nunca fui nem você apagou o vídeo que falava sobre seu posicionamento por que eu apaguei o vídeo? eu apaguei mas eu deixei em outras páginas se você entrar na minha página do Facebook tá lá no dia que eu postei aqui no canal eu mandei meu irmão postar lá também tá no Facebook tá no Instagram meu posicionamento e por que eu exclui do canal? por conta de intrigas que estava gerando entre irmãos eu estava vendo no comentário do vídeo acho que deu quase 2 mil comentários e crente brigando né? crente de um lado e crente do outro brigando briga ah pra mim tu não é crente ah pra mim tu é do diabo e começou né? e a Bíblia diz irmãos que Deus não é Deus de confusão eu tirei por causa disso Deus não é Deus de confusão ah mas você tirou é porque você tem medo de perder inscrito e o irmão olha as coisas que eu prego aqui todo dia se eu quisesse ganhar inscrito fosse fominha eu estava pregando eu que muita gente quer ouvir fuxico eu estava fazendo isso olha eu vou dizer uma coisa pra vocês se eu fosse fuxiqueiro eu já tinha um milhão de inscritos fácil 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 porque é só você sair na internet procurando quem foi que pecou quem foi que disse isso quem foi que foi visto de biquíni na praia de biquíni né? quem foi visto só de corpete quem traiu ciclano que pastor que pecou é só eu sair fazendo isso e fazer vídeo e eu já tinha um milhão de inscritos meu irmão mas o que é que eu prego aqui ó coisas que muita gente não quer ouvir olha só aqui eu falo sobre oração você acha mesmo que muita gente por aí está interessada em vídeo de oração? tá não meu irmão oração deixa eu ver aqui ó amor aos pais a mãe esse vídeo aqui eu falo sobre a importância de você amar seus pais enquanto você está vivo aqui eu falo sobre a importância de adorar a Deus no meio da aprovação tá vendo as coisas que eu falo? aqui eu estou falando sobre a importância aqui eu falo sobre os livramentos de Deus que Deus nos dá aqui foi meu vídeo falando sobre essa questão de ter cuidado com governos de esquerda falei tá entendendo? agora eu não vou estar aqui todo dia fazendo isso porque esse canal não foi criado pra isso aqui eu falo sobre livramentos enfim pregação por trás de pregação amém? e eu vou dizer uma coisa pra vocês bem aqui tem muita gente por aí fazendo de sua página não estou falando aqui que é todo mundo já falei aqui com respeito muita gente vejo seriedade na vida de muita gente mas você quer saber mesmo porque que muita gente por aí está fazendo conteúdo atrás de conteúdo só no rumo da não vou nem usar aqui a palavra que o YouTube pode derrubar o vídeo né? falando sobre essa questão vou mostrar aqui a bandeira falando sobre isso simplesmente porque está dando visualização no momento meu irmão o canal que não fazia 30 mil visualização por vídeo está fazendo 100 mil 200 300 meio milhão de visualização por vídeo e se eu fosse fominha por visualização eu estava fazendo era isso porque é isso que as pessoas querem ver agora tá entendendo? muita gente na verdade lá no fundo é só isso é só isso né? porque a pessoa pensa logo ah se eu for fazer um vídeo falando da Bíblia vai dar 15 mil visualização então vou fazer o que está dando visualização deixa eu ver aqui qual foi a outra pergunta que eu vi é por que que excluiu o vídeo? por conta disso porque estava dando uma intriga entre irmãos e a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão e eu tenho certeza que naquele vídeo eu não consegui ganhar voto de ninguém a não ser colocar intriga entre irmãos e a Bíblia é contrária a isso tá certo? então meu irmão por favor o fato de seu irmão não estar fazendo campanha não quer dizer que ele não é crente não não quer dizer não eu vi pessoas escrevendo assim mandando mensagem para mim falando isso né? irmãos eu sofro de pressão alta olha só pressão alta ritmia exatamente eu 27 anos mas já tenho um problemazinho aqui no coração viu? fiz os exames dia desse passei 24 horas num aparelho monitorando o coração e pela madrugada meu coração estava quase espocando subiu eu estava dormindo podia até morrer dormindo né? aí eu morria dormindo nem via morrendo mas aí você vê né? acordei de madrugada meu Deus pressão lá em cima coração a mil e perguntando rapaz mas o que foi que eu fiz de tão ruim pro povo pra tá recebendo essa enxurrada de comentários agressivos violentos é porque eu não salvei aqui alguns deixa eu procurar bem aqui só pra me ler aqui pra vocês os tipos de comentários que eu não ouvi irmãos uma pessoa que tá 3 anos quase 4 anos pregando a bíblia aqui pra vocês todo dia todo dia aí por conta de eu não fazer aquilo que o povo quer nem por eu ter falado alguma coisa errada é por não ter feito aquilo que o povo quer aí o que alguns querem né? aí você recebe nome de todo tipo eu pensei que você era verdadeiro eu pensei que você tinha coragem por aí vai deixa eu ver aqui alguns comentários ah sobre aqui sobre a idolatria né? porque estão dizendo por aí que eu tô chamando de idólatra quem tá tendo posição a favor do governo nunca fiz isso vamos seguir vamos deixar esses comentários pra lá né? vamos deixar esses comentários pra lá mas eu fiz esse vídeo aqui irmãos com o tema olha só o vídeo que tão tão que entenderam que eu sou de esquerda esse vídeo aqui ó tá vendo aqui? deixa eu ver isso aqui olha só o título é o seguinte a hora é agora milhões estão cegos pela idolatria e poderão levar o Brasil ao caos o que eu tô falando aqui é que pessoas idólatras a políticos errados poderão levar o Brasil ao caos aí muita gente entrou no vídeo e entendeu o seguinte ah tá chamando de idólatra quem tá a favor do governo quando que eu disse isso meu irmão? o que eu falei é o seguinte você não pode ser movido pela idolatria ao ponto de criar intriga entre irmãos é sobre isso que o vídeo fala no vídeo eu mostro pessoas causando intrigas tanto de um lado como do outro tanto na esquerda como na direita pessoas até mesmo indo contra a vida do outro pessoas morreram tem crente que não se fala mais tem familiar que não se fala mais tem gente que não vai nem pra igreja mais ah eu não vou pra igreja de crente mas não porque a igreja de crente agora virou palanque o que eu tô falando é sobre esses extremismos vamos fazer a nossa parte vamos lutar em prol da nossa nação do nosso país mas sem ser extremista ao ponto de partir pra violência pra agressão né e até mesmo para fazer essa questão aqui que tão fazendo comigo saindo do canal do nada então você que saiu fique mesmo sem voltar viu porque pelo visto você não tá interessado no que eu prego não porque essa situação aqui irmãos vai passar tudo isso aqui vai passar amém tudo isso aqui vai passar então deixa eu ver aqui se escreveram mais alguma coisa escreveram mais coisa mas não vou nem aqui fazer questão de tá falando não né falaram que eu sou omisso tô em cima do muro nunca fui omisso sempre mostrei que a esquerda não é opção pra aquele que tem um conhecimento da bíblia tá bom agora aqui como eu falei desde antes o que eu não vou fazer é deixar de fazer o que eu já tava fazendo pra fazer outra coisa porque de três anos pra cá eu tô pregando a bíblia aqui todo dia quase que todo santo dia aí por que que eu vou deixar de fazer isso pra fazer outra coisa né tem mais de 40 vídeos que eu ensino sobre essa questão cuidado com o comunismo porque não é coisa boa cuidado direto eu falo isso no canal né aí só porque eu não vesti a camisa e parti aqui pra campanha aí irmãos se eu tivesse fazendo isso pode ter certeza que eu também tava sendo criticado missionário você pregava a bíblia a palavra de deus quer dizer que agora você virou cabo eleitoral né eu estaria recebendo como eu recebi comentários quando eu fiz o vídeo trazendo meu posicionamento eu gostava mais era quando esse canal pregava a bíblia o nome não é aprendendo na palavra porque que agora você não fala da palavra fala da palavra missionário e é isso que eu vou fazer meu irmão deixa eu pregar aqui a bíblia aqui sai do vídeo não tá porque dá trabalho pra fazer um vídeo desse uma live dessa né segundo timóteo 4 versículo 2 pregue a palavra tá vendo aqui pregue a palavra insiste a tempo e fora de tempo aconselha repreende encoraja com toda a paciência e sã doutrina é isso que nós temos que fazer se você olhar em todos os tempos da igreja a igreja sempre esteve presente em tempos onde tinha governos terríveis mas veja que seus irmãos deixavam a missão deles de pregar o evangelho pra fazer digamos que se colocar como se fosse um ativista político veja onde que você viu isso será que no tempo de Paulo não tinha isso não meu irmão naquele tempo a igreja era colocada dentro de coliseu era em prisão era uma violência era leão acabando com o crente ao vivo e vê se os irmãos pararam de pregar a bíblia por isso não irmãos vê se Jesus na sua época caiu até meu caderno vê se Jesus enquanto esteve aqui se fazia isso Jesus pregou contra a coisa errada até falou sobre essa questão do da hipocrisia da mentira que tinha na sua época mas Jesus não tirou o foco de sua missão então tem gente que tem essa capacidade de fazer isso né de sair para as ruas de vestir a camisa de pedir voto e fazer acontecer porque tem pessoas que tem essa vocação para isso eu não tenho irmãos amém eu não tenho então desde que aconteceu não posso falar aqui a palavra mas desde uns só falta nove dias para acontecer agora o segundo né o segundo desde que aconteceu eu venho sendo cobrado aqui direto missionário era para você ter vestido era a camisa que crente é você irmãos eu já venho fazendo isso há tempos amém mas a minha missão aqui é continuar pregando a palavra de Deus então coloque isso na sua mente o fato de alguém não estar fazendo campanha não quer dizer que ele não seja de Deus não não quer dizer que ele seja amor não amém meu irmão vamos ter mais digamos que amor comunhão paciência temperança não vamos acabar com as nossas amizades por conta de divergências tá bom por conta de divergências vamos orar pelo nosso Brasil vamos interceder clamar mesmo a Deus fazer o que tiver de ser feito amém e lutar por aquilo que nós acreditamos ser o certo pelos nossos valores pelas nossas crenças pelo que nós acreditamos tá certo essa é a posição do crente nesses dias tá bom e se você é aquela pessoa que tem digamos que empolgação mesmo pra vestir a camisa e entende que essa é a sua vocação faça isso tá certo mas você que foi chamado pra pregar a palavra vista a camisa do evangelho e faça isso porque enquanto você prega o evangelho pode ter certeza que muita gente por aí muda de mente rapaz eu não vou votar assim não vou nada não tô doido não meu amigo porque você pregou a palavra e é isso que nós temos que fazer todo dia tá certo então irmãos vamos orar pelo nosso Brasil pelo nosso país eu quero fazer uma breve oração com vocês tá bom vamos orar pai muito obrigado por esse momento eu quero lhe agradecer por cada pessoa que tá aqui nesse canal senhor obrigado meu Deus nós não somos merecedores de nada nós somos falhos pecadores mas nós clamamos agora a tua graça eu peço que o senhor abençoe cada pessoa que tá comigo nessa live que o teu espírito santo possa abençoar cada uma que os nervos possam se acalmar que as pessoas possam refazer de novo suas amizades amém amém meu irmão diga amém do lado daí senhor nós oramos por isso pelo bem do Brasil pelo melhor para o Brasil senhor senhor continue no controle do negócio continue no controle dessa nação eu sei que o senhor não foi embora o senhor continua por aqui então meu Deus abençoe o Brasil freia todo o poder maligno senhor que porventura esteja a um triz de tomar o poder no nome de Jesus nós oramos e agradecemos amém meus irmãos a parte do senhor até amanhã querendo Deus no nome de Jesus amanhã vou estar visitando os meus pais por isso estou fazendo essa live hoje aqui pra vocês e amanhã possivelmente não vai ter vídeo vamos ver se vai ter vídeo ou não tá Deus abençoe a paz do senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe